Fala meus queridos, bem-vindos para mais um vídeo da série Vida de Caminhoneiro. Tô aqui com o meu NH-12 lindo demais, brilhando. E hoje vamos pegar aquela carga bruta que tá lá em cima, ó. Tamo começando o vídeo aqui nessa ponte de madeira frágil. E é o seguinte, galera. Por que eu parei aqui pra mostrar pra vocês? Porque a gente vai ter que pegar aquela carga lá, ó, de madeira pesada. E a gente vai ter que passar ou por essa ponte de madeira frágil, ou por aquele atoleiro ali na frente. Isso que eu tô preocupado de fazer, galera. Tá, vamo lá. Vamo lá engatar nessa carreta, que seja o que Deus quiser. Vamo ver o que que vai acontecer. Beleza? Já chega deixando teu joinha, compartilhando, seguindo a página aí, pra não perder os próximos vídeos. Ó, o toleirinho aqui. Olha que ele gruda bem, hein. Olha que ele gruda bem, ó. Olha como gruda. Tá grudando legal, chave no meu vidro. Dá uma carguinha, galera, ó. Carguinha de madeira. O poeirão. É um rodotrem? Ah, é um rodotrem no... Um dólar ali, né? É um dólar? É, é. Rodotrem, galera. É um rodotrem de madeira. Vamo engatar e vamo seguir viagem aqui com meu NH12 lindão. Laranjão. Acabei de ver aqui na nota. 57 toneladas de madeira, galera. São tábuas, né? Tábuas de madeira cortada. Olha ali. Meu Deus do céu. Vai ser pressão pro NH12, hein. Vamo agatar na frente aqui. Seja o que Deus quiser. NH12 tem pressão? Tem que jogar mais reto aqui pra desviar desse toco de árvore aqui. Gata. Começou o nosso desafio na saída. Eu vou ter que... Desviar desse toco de árvore aqui, ó. Antes de sair, já tem desafio. E aí, galera. Tá pesadinho, hein. 57 toneladas? Vai. Vou ligar aqui na frente. Mas eu acho que vem, galera. Acho que vem. Vou ligar meu xenon. Vou ligar meu farol. Luzinadinha pra quem já deixou o joinha e já compartilhou. Beleza. Lá passou. Agora eu quero ver ela na frente, ó. Naquela ponte agora. Eu vou por cima ou por baixo. Eu acho que eu... Eu acho que eu vou pela ponte. Por baixo eu tô com medo de atolar. Pela ponte eu tô com medo de quebrar. Por baixo eu tô com medo de atolar, né. E agora? Eu vou por cima ou vou por baixo? Comenta aí. Cima ou baixo? Comenta, meus queridos. Tô com medo de atolar lá, ó. Pegou, hein. Pegou, hein. Bora, meu querido. Patinou, galera. Patinou. Patinou, hein. Pesado demais. Peguei o eixo da carreta. O que é isso? O que aconteceu ali? Peguei o eixo da carreta. Ai, meu Deus do céu. Trancou tudo. Agora achei que não ia sair mais. Meu Deus do céu. Caramba, achei que ia ficar preso aqui. Segundinha. Vai agora? Olha como ele se peida tudo na segunda. Galera, eu vou por cima, hein. Vou por cima, galera. Vou por cima. E agora? Vou por cima ou vou por baixo? Por cima pode quebrar a ponte. Por baixo pode atolar. Vamos encarar por cima. Vamos encarar por cima aqui, devagarinho. Vamos jogar a roda certinho nessas rodas aqui, ó. Nessas tábuas aqui. Tem lugar que tem buraco ainda. E olha o tamanho dessa carreta. Vai que é assim, ó. Luzinadinha pra quem já deixou joinha. Quem quiser me seguir lá no Instagram, arroba canal gabrito, beleza? Vem. Vem. Não pode acelerar forte. 30 metros, 57 toneladas. Se ele era forte é pior, que aí treme a madeira aqui. Pode derrubar a ponte. Vem aqui. Na mãe do aranha. Isso, atravessou, hein. Que isso? Que isso? Que isso? Tá trancando em alguma coisa. Trancou em alguma coisa lá, galera. Dá uma olhada lá. Trancou em... Ah, já sei o que é. Esqueci de baixar o eixo da carreta, ó. Por isso que trancou aqui, ó. O eixo da carreta tá levantado, galera. Esqueci de baixar o eixo. Por isso que ela vinha rebolando. Peraí, peraí. Tem que baixar o eixo da carreta lá, ó. Só que aí ela fica mais pesada, né. Tá, vamos fazer o seguinte. Baixei o eixo da carreta. A gente passa aqui. A ponte. E aqui tá subida. Já vou ter que erguer de novo o eixo. Ai, ai, ai. Já vou ter que erguer o eixo já de novo. Erguer o eixo. Erguer o eixo pra ficar mais leve. Vamos, vamos, vamos. Vamos, pressão. Pensamento positivo, galera. Todo mundo deixando joinha. Ai, não, vai sim. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Sobe, 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 sobe. Pressão. Chega a erguer a roda da frente. Coerão. Oi. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vou reto, né. Reto. Terceira, vai? Não, vamos assim. Vamos assim com calma. Ó, quem quiser aprender a viver de jogo, galera. Assim como eu vivo desde 2019. Curso Vida Gamer. O link na navio do meu perfil, tá? Por isso que eu lancei, eu introduzi tudo. Vamos na terceira agora. Boa, meu querido. O poeirão. Vou fechar meu vidro aqui, ó. Vidro aberto pra esse poeirão. Não, meteu o pé. Pontezinha aqui de concreto. Meteu o pé pra subir ali, ó. Pressão. NH12 tá valente, hein. Hã? Me diz. Quem assistiu o vídeo do Ford Cargo? O vídeo passado aí. Eu contratei um motorista. Ah, esqueci. Por favor, esqueci de baixar o eixo da carreta de novo. Não posso acelerar forte com o eixo levantado. Ai, deu certo. Achei que ia roscar tudo. Barbaridade. Olha a cagada, galera. Será que ele consegue subir com o eixo... Baixando o eixo? Baixei o eixo. Vamos ver se ele consegue subir. Um pouco a frente do meu caminho aqui. Agora. Primeira. Primeirinha. Vou tentar erguir o eixo agora. Eu não posso é meter o pé com o eixo erguido. Senão ele sai rebolando. Ó. Três. Dois. Um. Caramba, tem que ir do primeira. Ah, deixa eu trocar aqui a caixa alta. Primeirinha caixa alta. Aí, caramba. Aí, galera. Primeirinha caixa alta. Boa. Eu não posso dar bobeira. Já vou baixar o eixo já. Baixei o eixo. Baixei o eixo para garantir. Para ele não ficar rebolando aqui, ó. Show. Segundinha. Caixa baixa. Boa. Eu esqueço disso. De ficar cruzando o marcha. Então. Motor. Segura. Vou virar aqui. Não. É na próxima lá. Na próxima. Aqui, ó. O negócio é pegar a rodovia. Deus do meu Deus. Terceirinha. Sai daqui. Pegar a rodovia. A boca não está boa, galera. Cheio de curva, ó. Tá bem que tá na frente, né? Aí. Nem, nem, nem. Bora. Ai, mais uma subida. Ai, mais uma subida na forte, galera. Vou erguer o eixo já. Já ergui o eixo. Vou subir aqui, ó. Por favor, ó a cagada. Segundinha. Ah, usar cruzado de marcha, né? Não posso esquecer. Ai, 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 galera. Tá querendo, olha lá. Tem que ir com o eixo abaixado. Eu vou ter que ir com o eixo abaixado, cruzando marcha aqui, ó. Primeira. Primeira reduzida. Vem, 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 vem. Primeira. Salta. O eixo tá erguido, velho. Ah, eu abaixei o eixo, né? Olha a subidona. Meu senhor amado. Baixa alta agora. Três. Dois. Um. Vai, 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 vai. Isso. GG, galera. Deixa o joinha aí. Deixa o joinha e compartilha. Não esquece, hein? Quem quiser me seguir lá no Instagram, no Instagram, no arroba canalgabridos. Vamos, vamos. Meu Deus, coerão. Ai, ai, ai. Vou ter que botar a caixa erguida de novo. Caixa baixa. Ai, ai, ai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Meu Deus. Boa. Subiu. Acho que agora é só descida, galera. Agora é só pegar a rodovia, eu acho. Se Deus quiser, agora é só pegar a rodovia ali, ó. Trem motor. Segura. Pra descer, todo santo ajuda. Olha aí. Trinta metros, cinquenta e quatro... Cinquenta e sete para o meu lado. O eixo está baixado, né? Se eu deixo o eixo levantado, ela vem rebolando. E aí eu perco o controle da carreta. Bora. Vem. Uh, calorão. Deu bom, galera. Deixa o joinha aí. Vambora. Vamos pegar a rodovia agora. E seguir rumo ao local da entrega. Dessa madeira. Meu Deus do céu. Outro trabalhão que é essa saída. Para. O cara parou, hein? Foi gente boa. Tamanho disso aqui. O peso. Eita, doido. Eita, doido. Ui. Vamos embora, galera. Vamos seguir aqui. Agora, pista tranquila aqui. Para a gente ir até o local da entrega dessa carga de madeira. Tábua de madeira, né? Tábua de madeira, né? Um trechinho complicado aquele ali. Meu Deus. Eu acho que acidente ali na frente, hein? Vamos lá, galera. Acidente aqui. Ai. Ai, tinha que entrar aqui, ó. Ai, tem que... Acidente ali na frente, galera. Ali. Olha aí. Tem que entrar aqui, ó. Vou passar pela grama, galera. Fiquei olhando acidente, esqueci de entrar. Bora. Metei o pé. Vamos lá, galera. Cagada. Carregado do quê? Concreto aquilo ali? Ou é... Concreto, né? Sei lá o que que é. Meu zebra. Estamos quase chegando na região de... Nosso destino é Niterói. Está próximo. Não é longe, não. Esse dono aqui pegar embalo. Vamos Niterói, né? Eu acho que a gente já está em Niterói. Ai, caramba. Vai do bem. Tantinho e foi, ó. Vamos, caberta. Vamos invadir a pista, né? É aqui na frente, ó. É a... Da Fazenda, o nome da empresa. Niterói é a empresa da Fazenda. É aqui na esquerda. Da Fazenda, congelados. Ah... Como é que vai correr? Ai, meu Deus. É daquela... Ai, ai, ai. Olha aqui, galera. Olha essa entrada apertada aqui, ó. Peraí. Vamos fazer o seguinte. Está muito grande o meu caminhão. Vamos fazer o seguinte. Vamos jogar aqui. Deixa eu ligar o meu piscalerta. Peraí! Vamos jogar aqui assim, ó. Estamos com o rodotrem. Picadinho de entrar aqui, hein? Olha o tamanho da carreta. Vamos jogar aqui, cara. Vem. Vem. Meu Deus. Tomara que aqui dentro não seja... Complicado de... Manobrar, hein? Ai, pegou lá em cima. Pegou lá em cima. Meu Deus do céu. Ui, presinha apertada. Pegou só um pouquinho o pneu, galera. Já, deixa o teu joinha. Compartilha e segue a página aí. Para não perder os próximos vídeos, hein? Vai ver se bobear. Vamos ter que estacionar de ré. Eu não vou botar de ré, galera. Se tiver que botar de ré. Esse caminhão... Eu não vou botar, não. Vem. Vai pegar lá na parede. Ô, barbaridade. Tristeza. É? Você acha que é moleza? Trabalho de motorista, né? Motorista de verdade aí, ó. Passa um trabalho demais. Vamos encostar aqui assim, ó. Aqui é um rodotrem com Dolly. Pegou lá. Voltei. O Dolly está se atravessando. Vou jogar a carreta aqui assim. Mais encostadinha aqui, ó. O Dolly está se atravessando. O Dolly está pegando ali, ó. Boa. Boa. Boa, isso. Isso. Isso, meu garoto. Isso. Isso mesmo. Aí. O que eu queria fazer? Agora a gente joga bem pra cá, ó. É, a galera que é motorista de verdade aí, ó. Tem que tirar o chapéu. A gente tem que tirar o chapéu pro cara. Vem, 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 vem. Deu bom, galera. Passamos ali. Ai, ai, ai. Agora se for de ré, eu não vou botar de ré. Já falei. Deixa eu ligar o piscalerto. Se tiver que botar de ré ali, esquece, galera. Não bota. É de ré. Esquece. Pode esquecer. Eu não vou manobrar esse bichão aqui de ré. Vou botar de frente lá. Não, vou deixar aqui, ó. Vou deixar aqui. Já pode, ó. O jogo está dizendo que já pode pular aqui, ó. Ó, está aqui escrito aqui embaixo, ó. Para pular a parte da cenoura do reboque. Vou pular. Obrigado. Galera, chegamos. Viagem, concluído o sucesso. Vou entregar aqui a carga, ó. Entreguei. Ah, entreguei a carga. Cliquei pra entregar. Os caras me... Olha como é que os caras estacionaram no meu caminhão, galera. Cliquei pra pular a carga. Olha só o que que os caras fizeram com a minha carreta. Isso aqui vamos deixar pra um outro vídeo. Beleza? Então é isso aí. Espero que tenham gostado. Deixa o joinha. Compartilha. Segue a página aí. Então é isso. Vou nessa. Um abraço pra vocês e... Tudo bom. Fui. Uma cagada. No próximo vídeo a gente tira ela daqui. Hehehe.